Canal brega, exclusivo Nem vou falar muita coisa, tá bom? Acompanha o beat MC10G Tu gosta de novinho e agora eu vou te ensinar A pegada do malvadão De mochila e de AK Eu já tô na contenção Menor de Glock e Luneta Pronto pra tacar com força nessa Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De manchelar nas costas Passando de radinho De manchelar nas costas Passando de radinho De manchelar nas costas Passando de radinho Vem, vem, vem colocando novinho Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando novinho Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando novinho Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim 10G no beat Tá errando nada, safado Vai, velho Tu gosta de novinho e agora eu vou te ensinar a pegada do malvadão De mochila e de AK, eu já tô na contenção Menor de glock e luneta, pronto pra tacar com força nessa Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um manchelando as costas, faz som do D-Hardin De um manchelando as costas, faz som do D-Hardin De um manchelando as costas, faz som do D-Hardin Vem, 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 colocando novinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim 10G no beat, tá errando nada, safada, falha E aí, 10G no beat, só, só de prazidão 10G no beat, só de prazidão